E a primeira vez que eu fui no Encontro de Líderes, teve um case de jogo jornalístico com marcas. Entende? Tipo assim, como é que faz esse jogo? Como é que o jornalista se adapta à imposição do patrocínio de uma marca? Como é que faz esse jogo? E aí teve um estudo de case de uma coluna do Paulo Santana. Paulo Santana escreveu uma coluna destruindo o Fiat Uno. Porque ele tinha andado num táxi de Porto Alegre com o Fiat Uno e ele destruiu o Fiat Uno. Tinha achado uma merda. E ele escreve, como eu escrevi muito bem, ele define como é que foi um passeio dele num Fiat Uno. Foi perto da morte. Cara, foi uma coisa assim, ele coloca... Engraçadíssima. A Fiat leu às 5h49 da manhã, quando saiu a zero hora, chegou a zero hora no estado. E às 7h tinha uma reunião, dizendo que iam sair de todos os grupos, todas as coisas que eles estavam no grupo. Parece o Iwan Semar com a Cherry. Com a Cherry. Queriam sair de tudo. Tudo com a coluna impressa na mesa da negociação. Pode tirar, nós estamos sem de tudo. E aí alguém falou assim, olha... A gente vai respeitar a opinião do colunista. Não é o que a gente pensa. E se vocês saírem, aí vai abrir uma vaga para a Ford. Vai. Ou para a Chevrolet. Ou para a Chevrolet. E eles não vão... Ou para o Willis. Porque você sabe, né? Eles vendem bastante carros. Também porque estão aqui pela qualidade dos carros, pela beleza deles. E aí, beleza. Você resolveu a situação. Aliás, falar em case, nós ganhamos um prêmio. Teve agora, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Salão Arp da Propaganda. Que é a maior premiação do mercado publicitário do sul do Brasil, né? E o Caixa Preta foi inscrito como um case pela agência Quater, que é a agência que fez o trabalho conosco aqui de grupo Flex. E nós somos inscritos numa linguagem de audiovisual e podcast. De audiovisual. De audiovisual. Ponto. E nós fomos a única e também a primeira vez que um prêmio, que uma estrela Arp, foi dada por um case de podcast. Olha aí, ó. Viu só? Isso é muito grande. Por causa do nosso jeito que nós somos assim. Nós ainda, mesmo que o grupo Flex não seja mais o nosso patrocinador, eles ficaram apenas com três meses conosco. Foram três meses. Três meses. Foram apenas. Eles ainda... A relação é a seguinte. A cada um real que eles investiram no Caixa Preta, eles receberam nove de lucro. Entendeu? A gente ganhou uma estrela. Não, e a marca continua, né, Arthur? Se alguém for lá no passado escutar aqueles três meses do programa, tá lá. Então, um beijo pra turma toda da Quater. O Juliano Schiller, o Gabriel, o Rodrigo e, claro... Falou o nome da empresa que esteve junto conosco. Do grupo Flex também. Qual? Do grupo Flex, falou? Grupo Flex. Ah, tu falou. Sim, sim, sim. E pra eles, né? O João, o Marcos e o Inácio. São os três Flex. Os três caras, né? O Inácio, o Marcos e o João. Obrigado pra eles e obrigado pelo reconhecimento do mercado. E o Schiller é total Flex. O Schiller é total Flex. O Schiller é aqui, ó. Nossa! E aí, esse é um júri técnico. Não é nem um júri... Não é nem um júri do povo, entendeu? Porque se fosse um júri do povo, os veículos de comunicação iam obrigar os seus funcionários a entrar no site e votar. Que é como eles fazem, né? A gente sabe. Eu trabalhei lá. Agora, no caso do júri técnico, não. Então, faz, claro. Eu nunca ouvi. Entra no site aí e vota. E vota no fulano, vota no Beltrano. É assim, sim. A RBS faz isso. A Bunch faz isso. A Record faz isso. O Jornal do Comércio faz isso. Eles fazem. Eles se organizam pra votar e pra ganhar. Como é que era um troço que a gente tinha que fazer todo mês? Júri técnico, não. É pica. E aí nós ganhamos. Obrigado.